Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial? A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade entre a infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. CESP 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado. O titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial. Pré-processual, anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. CESP 2017, TRF1, Técnico Judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado. A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Técnico Judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada com material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências. Mas, isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação. Apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente a pedido do Ministério Público com fundamento na atipicidade da conduta por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Por exemplo, Pancacesp 2017, PM, Cargo Soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto. É a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo. Obrigado. O曾... O 요 Mal é 0. Oluvio! O caa!